Boa noite, essa aula está sendo gravada no dia 11 de 12. Vamos ver sobre o bloco de notas, criando com Ctrl-Create. Descubra a facilidade de iniciar sua empresa com o sistema RP Matos. Procure a TGE Sistemas ou seus representantes autorizados. WCIS Informática. Adquira o INDEV WebDev Mobile com Adriano Boller, representante oficial da PCSoft no Brasil. Se você quiser baixar o INDEV Express ou Mobile Express, entre no INDEV.com da PCSoft. Para a nossa aula de hoje, vamos usar o Ctrl-Create. Vamos entrar no INDEV 23, vamos clicar no nosso projeto privado. Vamos clicar com o botão direito, New, New Window, vai ser uma tela em branca. Vou dar OK. O nome será bloco de notas, vou dar OK. Vamos criar um botão. Vou mudar a Description, vai se chamar bloco de notas, vou dar OK. Clicar com o botão direito no código. bloco de notas, isso, Ctrl, estou criando Ctrl, agora vou escrever bloco de notas, sinal de menor, tracinho, Ctrl, Create, aqui o nome que eu vou usar, então vou botar entre aspas, bloco de notas, 1. Viva, qual o tipo? Eu vou usar o tipo responsivo, not. Qual a posição do X aqui, eu vou botar 50, da altura eu vou botar 1, a largura eu vou botar 200, a altura eu vou botar 200 também, e vou botar como true, para visualizar. Agora eu posso usar como se fosse uma tecla normal, Return to Capture, aí entre aspas, bloco de notas, 1. Eu estou aqui agora, bloco de notas, vou clicar OK. Olha que maravilha, ele já ficou aqui, agora eu posso escrever um texto aqui, teste, se eu quiser botar o menos, ó, ficou aqui, maximizo, menos, que maravilha, hein, Marildo de Matos, beleza, né? Compartilhe o meu canal Marildo Matos com seus colegas e amigos, deixa o like e seu joinha. Isso aí, valeu, até mais, tchau, fui!